Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Qual é o que eu vou pegar aqui? Qual é o que eu vou quebrar? Pai, deixando a resposta aqui. É até agora. É seu, pai? É, pai. Tá na mão do Feron, tá na mão de Deus, pai. Vai na garupa aqui? Calma aí, calma aí, deixa eu conseguir até primeiro. Você é muito grande, velho. Tá, pera aí, pera aí, vou conseguir, vou conseguir. É melhor botar logo a perna. Não, não bota o nada, pô. Ô, Racho! Agora não é bravo. Racho! Ô, Racho! Bora da garupa, pai. Bora, Gerson. Traz eles aí, traz eles aí. Bora, bora. Vem, 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 vem. Se bater, tô em casa, né? Tá suave, pai. Se bater, tá em casa aqui, pai. De novo isso, hein? Da primeira vez, deu certo, não. Me dá um chinelo aí, me dá um chinelo aí. Pra descalço, pai. Não, não, é durão, tem que botar chinelo pra pisar aqui. Ah, vai. Eita, abono. Tá, agora eu tô na mão de Deus, pai. Eu quero um chinelo, mano. Cuidado, viado. Eu quero um chinelo, eu quero um chinelo. Ainda pega a minha chinela aí, cara. Pega a tua chinela. Tá bom. A Carol pega ali. Carol! Carol! Pega o chinelo aqui pra mim. Do... Do... Não, do cerão. Calma, pô. O cara já foi motorista, pô. Já foi Uber, diz ele, né? É, pô. Eu sou bravo, pô. Eu sou o melhor, pô. Eu sou o melhor, pô. Eu sou insano. Agora... Agora eu tirei isso aqui. Bonito, putinho, né? Lão. Tem sentido aqui, não. Eu posso falar. Errou, errou, errou. Tem que pegar o tempo, tem que pegar o tempo. Errou, pai. Foi mal, foi mal. Errou, pai. É, não. Tem que pegar o tempo, pô. Eita! Vai pra lá, o azar. Eita! Eita! Não vende, não, tá? Não vende pra acabar com medo de fim, não. Vai capotar essa porra, viadão. Calma aí, Carol, Calma. Não fique com medo, não, tá, bebê? Não fique, não. Ó. Eita! A gente está no meu pivete! Eita, burro! Arrabeada aí, pai. Arrabeada, vai. Não tem frente mão, não. Tem frente mão, não. Aqui, é só aqui, ó. Sobra a mão, ó. Sobra a mão, ó. Sobra a mão, ó. Sobra a mão, ó. 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 Pra quem que eu vou empatizar? Olha o que você faz aí, ó. É mesmo? Aí que vem quebra. Ei, passa. Cuidado aí, pai. Eu ia perguntar pro turista onde é que ia pro Japão, pai. Pergunta ali. Como é? Dá uma ré, pai. Como é que vai pro Japão, pai? Japão? Esse é o nome mais engraçado, pai. É. Fala, pergunta onde? Vai pra onde? Atalaia. Atalaia? É. Dá uma rézinha, pai. Tô pro gordinho ali, ó. Tô pro gordinho ali, ó. Eu não sei qual é a rézinha. Eu não sei qual é a rézinha. Pô, Serol. Isso é um lugar aí? Dezinha animado? Sei não. Papão, hein? Onde é que vai pra Fortaleza? Fortaleza? Não tem que ser um negócio que nem... Não, pai. É longe pra caralho. Pra Alagoas. Beverly Hills. Beverly Hills. Tá bom, não? Ela vai esperar a gente chegar pra perguntar mesmo. Vem aqui, perto do pé. Beverly Hills, é? Não, não, não. Peraí, peraí. Não, peraí. Não, eu acho que... É pra lá, ó. Peraí, peraí. Oi, pai. Tudo bom? Prazer. Onde é que fica um lugar chamado Beverly Hills? Disseram que era aqui pro pé. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi, né? A gente tá meio perdido aqui. A gente tá sentindo Alagoas então aqui, né? Oi, Alagoas. Ah, então é só seguir pela praia. Aqui, Maracaíba. Tá bom. Obrigado. Valeu, pai. Porra, não tem o tempo da mata. Tem que esperar um pouco. Ei! Se essa porra não anda... Olhei, 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 olhei. Vem aqui, Maracaíba. Segura! Peraí. 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 Tá descontando tudo que o cara fez, pai. É o pré-trainer, pai. Batei o pré-trainer. Peraí, pai. Passa direto, pai. Passa direto. É onde? É onde? É aqui. Lá na frente, pai. Eu passei já? Passa direto, pai. É onde? É aqui, cara? É aqui, pai. É lá, pô! É aqui, né? É. É aqui. Segunda, primeira Bora, Tugu Eita, arregaceira Eita, deu uma... Viu, cara? Tem freio, pai O freio é fraquinho, o freio é fraquinho Não arregaça não Tu vai se arrombar O freio é meio devagar, hein, pai É, devagarzinho, pô, não tá lendo Você tava acelerando pra caralho, ó Mas porque eu já tenho a manha do meu carro, né Faz a volta aqui, ó, faz a volta aqui, ó A frente aqui, ó, devagarzinho e... Ah, p... Não, pisa aí, velho Eita, vai acabar com a caixa de marcha Aí segura, aí vai pegar de primeira Vai acabar com a caixa de marcha do Bugri Aqui é profissional Segura pra trás Vai Ah, pai... Ei, pai, mas aquele Bugri do cara tava ruim Esse aí, eu vou tá raspando Porque o cabo tá torando, mas tá de boa Tá raspando Ah, então não é culpa nossa, não? Ah, não Ah, boa, boa, boa Tá acabando de pão, pai Não, tem que ser baixo devagar, você vai te rodar Tem que ser no talhão, tu tem freio de mão, não Tem que ser na tração traseira mesmo aí Tu vir e acelera Caralho, pai, tem freio, não, viado? Tem não, tem não, viado Se vier na reta, regaça, fi Aí o freio de mão dele colorou quando nós voltou o freio, mesmo Tem freio, não, freio, freio, não, viado Pra frear, tô curto, tem que dar umas bufadas ali Tem freio, não Ah, dá uma bombeada, dá uma bombeadazinha Tem freio, não, pai Você sabe tocar essa parada aí? Rapaz, a gente vai tentar Tu sabe tocar mesmo isso? Rapaz, já vai tocar Ele colocou sabedoria na porta, eu também não sabia Rapaz, já vai tocar De que eu encontrei Euancar a gente eu quero Zero com o de Zero bombarde Vem, comparação científica Eu não, sempre Porque eu Hardley, não, sempre Aqui, morrer Nada, sempre Se vier na таção Eu gosto de Ruim Zé Ele colocou bij ela Eu não ia madness A CIDADE NO BRASIL É só muito ruim de música a frase É só muito ruim de música 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 Pega a manhã lá, pai Pega a manhãzinha, pega a manhã Não dança, pai, que dança É só muito ruim de música É só muito ruim de música Música É só muito ruim de música 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 Música